Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o Governo Agora. A abertura da Assembleia Geral da ONU já é amanhã e deve contar com a presença de 193 chefes de Estado que compõem as Nações Unidas. O presidente Jair Bolsonaro já pousou em Nova Iorque para participar de encontros com investidores e fazer o discurso de abertura nesta terça. Nossa enviada especial, Daniele Popov, mostra agora para a gente um pouco do esquema de segurança nos arredores da ONU. Estou aqui do outro lado da rua, em frente à ONU, olha, aqui a gente já vê o trabalho da polícia de Nova Iorque fazendo o bloqueio das ruas, está vendo ali, eles carregam verdadeiros blocos de concreto justamente para fechar a rua para a realização da Assembleia Geral. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para você, do outro lado da rua, para vocês, olha, tudo bloqueado, tudo gradeado, cheio de cavalete, enfim, isso aqui tudo no dia da Assembleia Geral vai estar fechado e a gente só vai ter acesso a pé e mostrando a credencial. Quem não tem credencial não anda por aqui. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, promoveu hoje em São Paulo a terceira etapa do programa Conexão Startup Indústria 4.0, que passou pelas fases de inscrição e seleção dos participantes. Trinta grandes empresas analisaram os perfis de 120 novos empreendimentos, as chamadas startups, uma oportunidade de unirem boas ideias e fortalecerem o ambiente de negócios. Um encontro entre gigantes e quem quer crescer. Nesse evento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, 30 indústrias se reúnem com 120 startups, empresas inovadoras em início de atividade. A ideia é trazer soluções criativas de gente que pensa diferente para velhos problemas de quem já está há anos no mercado e nem sempre consegue mudar processos com a agilidade necessária. As indústrias já vislumbraram nessas startups, já escolheram aí algumas competências que chamaram a atenção e até o dia 15 de novembro elas têm que finalizar esse encontro e dar um casamento. Ao longo do processo de seleção, metade dessas startups que estão aqui mostrando suas ideias vão ficar pelo caminho. Por isso, essas reuniões presenciais são tão importantes. Como todo primeiro encontro, é fundamental causar uma boa impressão. A gente já se sente privilegiado por estar aqui hoje, porque é um momento e uma oportunidade única de estar próximo às empresas que querem inovar no Brasil inteiro. Igor já passou pelo processo no ano passado e ficou em primeiro lugar desenvolvendo um rastreador capaz de acompanhar veículos e objetos na linha de montagem e distribuição dos produtos. Fechou um contrato de meio milhão de reais com uma indústria e pretende conseguir novos clientes esse ano. Agora a nossa expectativa da segunda rodada é de nos conectar novamente com outras corporações e a gente quer esperar fazer negócios. Esse é o grande ganho, é de você poder sonhar o que você gostaria de ter para melhorar o seu dia a dia e vem alguém com uma tecnologia e consegue resolver esse problema para a gente. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição.